Bom, aqui tá meu projeto aqui ó, é o kit pra cadeira de rodas, eu vou tentar fazer um kit parecido com aquele, porém, esse daqui é uma mobilete, isso daqui é uma mobilete, foi cortada no meio, eu vou deixar o link na descrição, ela foi cortada no meio, tudo bonitinho e vai ser projetado pra encaixar na cadeira de rodas, aqui ó, aqui é minha cadeira de rodas. Então, tira aí o novo projeto aí do canal, eu vou deixar o link na descrição, no link no vídeo eu mostro a mobilete antes de cortá-la, beleza? Então é isso pessoal, aguarde os próximos capítulos, eu vou comprar spray pra começar a pintura, a pintura dessas paradinhas aqui, a pintura porque ela tá marca de solda, tudo aí, tudo zoado. Então eu vou comprar lixa, comprar spray, depois eu vou, depois de tudo pintadinho bonitinho, é a parte que eu começo a montar, a montar a parte elétrica, colocar bateria, entre outras coisas, o módulo, essas coisinhas. Ali tá, ali tá, algumas peças, ali tem outras peças, eu acho que eu vou colocar aquele guidom preto, apesar que tem outro guidom ali, bem bacana. Deixa eu dar um zoom lá, ó, aqui ó, isso daqui é guidom, ó, tem este guidom que eu comprei, eu não sei se eu vou colocar este guidom, eu confesso, mas tô pensando, tô namorando aquele outro guidom ali, porque ele aparenta ser maior, e é isso pessoal, o kit vai sair do papel, vai criar vida, então tamo junto. O projeto da mobilete aí, transformar a frente de uma mobilete aí, pra cadeira de rodas, tá saindo do papel, olha ele aqui, tá todo feio, é porque que tá nos acabamento final, ele vai ficar igual a este daqui, olha o irmão gêmeo dele aí, porém, bem mais reforçado, e bem melhor, e com mérito que foi a gente que criou. Ó, pra você não achar que a gente brinca em serviço, hoje já tá com os pezinhos no lugar, veio um amigo meu aqui, o Barriga, olha, ó o Barriga aqui, já me ajudou muito no meu projeto, deixou a motinha em pé, já deu um pingo de solda, colocou as pernas aqui, ó, e o principal, a gente tá arrumando a peça que vai ser encaixada aqui, ó, que vai ser encaixada na cadeira de rodas, aqui na central, no, na peça central aqui, ou seja, ó, a diferença de uma pra outra, a mobilete é essa, e o kit é esse. Meu, nem, nem eu tô acreditando, andou pra dedéu, o projeto, chegou o guidão, o guidão tá aqui comigo, chegou esse guidão de alumínio, e vai chegar outro, vai chegar outro guidão, que é o que eu quero colocar ali. Então, não sei lá, tô com a mão na obra, talvez eu monte a parte elétrica hoje, ou não, porque eu não sei se eu pinto, não, não vou montar a parte elétrica hoje não, hoje eu vou lixar essa peça pra pintar, comprar tinta, essas coisinhas. Mas, ó, tá indo, tá indo. Não, você é bem de boa, mas você é assim mesmo, desde sempre. Ó, já tô preparando aqui pra pintura, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, ficou, ficou os defeitos de solda. Aqui, ó, ficou os detalhes de solda. O que que eu vou fazer? Eu vou passar uma lixadeira, ou eu ou meu amigo vai passar, meu amigo Dardinho, lembrando, aqui eu vou passar a massa plástica aqui, pra cobrir o buraco, vou passar uma lixadeira antes. Talvez eu não filme na hora que eu tiver passando a lixadeira, porque, ó, a gente filma, ou faz o serviço. Mas, ó, já tá lixadinho, ó, tamo deixando no esquema pra fazer a pintura. Só tem que mesmo arrumar esses detalhes aqui, ó. Arrumando isso daqui, hoje, já já, provavelmente, já começa a pintar. Como não é muita coisa pra pintar, então não vai dar muito trabalho, não. Ó, o guidom, o guidom novo já tá ali, aqui é o antigo, e ali já é o novinho, já. Vocês vão ver, isso daqui tudo pronto ainda hoje, pelo menos essa parte da pintura e a montagem do guidom. Bom, hoje, então, vou dar o acabamento aqui, ó, pra passar a massa plástica. É, muitos não sabem, mas eu fico falando aqui, eu tô na oficina de armamento meu, só que eu trabalhei em oficina 8 anos da minha vida, eu comecei como ajudante, depois pulidor, meio que preparador, meio que atreve, não, mas a gente entende mais ou menos, dá pra quebrar o galho. Mas eu não tô trabalhando, não, só tô fazendo o esquema do meu projeto aqui, isso daqui é perigoso, né, isso daqui não é brincadeira, não. Eu comecei a pintar. A parte inferior aí, a parte de baixo do kit, ó. Aqui não tem muita importância, que aqui fica virado para o chão. Então já tô dando uma mão de tinta, depois eu termino de pintar. Vou pintar ela por inteiro aí. É a parte de cima, praticamente, ó, de pintura, é essa parte aqui, ó, que eu tô filmando. Ali, eu vou deixar cromado o garfo. Então, só fazer isso daqui agora. Então, terminei de pintar. Peguei, só dei uns acabamentos, coisa rápida. Aí, efetuei a pintura. Agora eu vou colocar duas peças, que é peça de moto. É, aquelas que segura o retrovisor. As duas peças estão ali, ó. Duas pecinhas pretas, eu vou colocar ali no guidom. Só deixar isso engatilhado. E vou colocar aqui essa peça também, para funcionar. O que que ela faz, ó? Tá vendo bem aqui no finalzinho? Ela é um ganchinho, ó, tá vendo? Bem no final. Ela é a peça que encaixa aqui na cadeira de rodas, ó. Ela encaixa bem aqui. Tá vendo? Então, eu vou concluir isso ainda hoje. Depois de descansar. É o descanso merecido. É nóis.